A partir desta terça-feira está suspensa a comercialização de 87 planos de saúde de 22 operadoras. A decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi tomada devido ao descumprimento de prazos máximos por parte das operadoras para assistência, além de outras queixas relacionadas à assistência prestada. A medida faz parte do programa de monitoramento da garantia de atendimento e vai proteger cerca de 3 milhões e 200 mil usuários dos planos de saúde que agora foram suspensos. De acordo com a ANS, existem hoje no Brasil cerca de 51 milhões de usuários de planos de assistência médica e outros 21 milhões de usuários que consomem planos exclusivamente odontológicos. Nesta terça-feira, outros 34 planos de saúde que estavam com a comercialização suspensa poderão voltar ao mercado após comprovar melhora no atendimento prestado ao cidadão. De Brasília, Daniela Almeida.